E aí Helper, achou que eu não ia aparecer por aqui né? Eu prometi que toda semana ia ter um desafio e eu não consegui colocar esse desafio ontem na sexta-feira não consegui programar com antecedência e estou colocando esse desafio hoje pra você tá bom? Hoje pra você então é um desafio bem bacana um desafio que envolve já um conteúdo de cálculo então vou colocar aqui pra você rapidinho e tenta fazer aí, coloca a resposta coloca a alternativa aí nos comentários, tá bom? Antes disso deixa eu mandar um abraço pra quem tá online nem imaginava que ia ter alguém online Trendsurfer tá aqui já, online seja bem-vindo Trendsurfer sempre acompanhando aí as nossas lives terça-feira tem live, tá? Eu vou colocar o desafio aqui pra você e aí você tenta fazer, beleza? E aí seu mito, firmeza? Vamos lá, vamos mandar o desafio aqui pra vocês, tá bom? Quem sabe vocês não já fazem de cabeça aqui, ó Tá bom, Thalia? Ó, vamos lá Desafio pra vocês, hein? E aí Helper, beleza? Professor Denis da Helper Engenharia na área com mais um desafio pra você Tô sabendo que você foi desafiado de novo, né? Mas dessa vez você fez, né? Você foi lá e tentou resolver O desafio é o seguinte, ó Qual é o limite de X à quarta menos 81 sobre X ao quadrado menos 9 Nós temos as seguintes alternativas A 9 B 18 E C 13 Eu sei que você é um cara fera Um cara fera Ninja De fumaça ninja Você vai fazer algumas coisinhas agora A primeira é Curte esse vídeo Segunda Compartilhar com seus colegas Terceiro Se inscrever nesse canal E ativar as notificações E a quarta E mais importante Você vai dar um pause agora E tentar resolver essa parada Então dá um pause nesse vídeo Tenta resolver Que quem sabe você não chega em uma dessas respostas Aê, rapaziada Esse é o desafio que eu tenho pra vocês Qual é a solução Desse limite Tá bom? Tão me ouvindo aí? A questão é a seguinte, ó Limite de X tendendo a 3 De X à quarta menos 81 Sobre X ao quadrado menos 9 Quando X estiver tendendo a 3 Tá bom? Esse é o limite Esse é o desafio A alternativa que a gente tem é A 9 B 18 E C3 Tentem fazer aí A resposta vai estar na quarta-feira Disponível pra vocês Tá bom? Quarta-feira Tem aí a resposta pra vocês É uma indeterminação Zero sobre zero Tá? Galera Um abraço por vocês E vocês que me acompanham Thalia Alisson Felipe Tolentino Senhor Mito OnlyTudos Trendsurfer Mona Lisa Siqueira Eurolux Eu jamais imaginava Que ia ter alguém Aqui me acompanhando Eu entrei de uma hora Pra outra Muito obrigado mesmo Por vocês estarem aqui Alguém mandou uma pergunta Aqui sobre livro Professor Qual livro que o senhor Me recomenda pra estudar? É que estou com dificuldades Em cálculo 1 No curso de Mecatrônica Bom, eu Ero Eu Ero LX O livro mais utilizado É o livro do James Stewart Tá aqui debaixo do meu notebook É o livro mais utilizado Mas eu não vou dizer pra você Que é fácil Porque pra quem estuda Por conta própria Não é fácil Tá bom? Galera Agradeço A presença de vocês E Tentem fazer aí Coloquem nos comentários Qual é a alternativa Manda a resposta pra vocês Na quarta-feira Tá bom? Um grande abraço Fui! Tentem fazer aí 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 Tentem fazer aí